Estamos aqui no Jusã, a Abel tomando um suquinho, e a Abel comprou um pudim. Vai comer não? Jana, já tentei. Abriu isso aqui pra me tentar comer, Jana. Não tô conseguindo, mano. Como assim? Aqui. Será que eles fizeram isso de enfeite, Jana? Não, Abel. É o que então, meu Deus do céu. Abel? Acho que foi de enfeite isso aí, cara. Aqui, Abel. Tinha que virar o lado e é assim, ó. Tentei. Por que você não avisou isso aí? Eu tenho que passar isso? É, você tá aí tentando aí. Eu vou. Deixa eu ficar aqui passando a vergonha. Já ia embora? Já ia reclamar? Eu já ia embora. Eu joguei o tempo alto, ó. Se eu ia avisar... Tem isso, Abel. Tem que saber. É abrir as coisas. Aqui, ó. A gente não abriu as coisas? A embalagem, ó. Tava de cabeça pra baixo. E por que você não falou isso aí mesmo? Você ficou tentando mexer, né? E todo mundo na minha cara. É, que graça. Deixa eu passar minha jornalha.